Olá, eu sou o Gabriel Nunes e no vídeo de hoje do Asus Dev, vamos falar da criação de links de pagamento via API. Aqui nos vídeos do Asus Dev, você vai encontrar dicas e tutoriais de como realizar integrações utilizando a API do Asus. Se você estiver procurando por vídeos sobre a nossa conta digital, basta acessar a playlist Ajuda Asus, aqui no nosso canal. O link de pagamentos é uma forma fácil de criar uma cobrança sem ter o cadastro do seu cliente ainda. Você pode criar cobranças avulsas, parceladas ou assinaturas. E é possível definir um valor ou deixar seu cliente escolher. São duas principais diferenças entre a criação de uma cobrança e de um link de pagamento. Em cobranças, você deve informar os dados de um cliente que deseja cobrar. Já no link de pagamento, você pode ter diversos clientes pagando, tendo esses dados informados por eles, junto com a quantidade de parcelas ou escolher o valor que irá pagar. A criação de links de pagamento começa com a definição de um nome. Como já falamos, você pode definir um valor ou não. E também pode definir uma data de encerramento de maneira opcional. Caso selecione o billing type como um defined ou boleto, é obrigatório também informar o doing date limit days, que é a quantidade de dias que o cliente poderá pagar o boleto após gerado. No endpoint, você também pode adicionar formas de pagamento permitidas, se será uma cobrança única, recorrente, uma assinatura no caso, ou um parcelamento. Também definir o ciclo de uma assinatura que você quer que seja, o número máximo de parcelamentos que a pessoa pode selecionar, e se as notificações por padrão serão habilitadas ou desabilitadas. Outro campo importante é o de notificações, onde se você definir as notificações como habilitadas, o seu cliente será notificado pelas configurações padrões de notificação da sua conta. Sempre que você cria um link de pagamento, você tem acesso ao seu ID, e através do acompanhamento dos eventos de cobranças em um webhook. O objeto da cobrança retornado pelo webhook terá um campo chamado Payment Link, com ID, e por aqui você também tem acesso ao Customer, que é o ID do seu cliente, onde você pode realizar uma chamada na API para retornar um cliente, e ter os dados do mesmo. E um lembrete importante, no Asas é possível criar clientes com CPFs e NPJs duplicados. Pelo link de pagamento, como o cliente é sempre criado no momento da geração de uma cobrança, caso ele já exista no Asas, o cliente será cadastrado novamente, aparecendo duas ou mais vezes, a depender da quantidade de vezes que gerou a cobrança. Cada link de pagamento suporta até no máximo 5 imagens, e elas são exibidas no formato de galeria para o seu cliente. E pela API, você pode enviar uma imagem de cada vez, basta informar o ID do link de pagamento, e informar se é a imagem principal. Lembrando que só é possível ter uma imagem principal. E não esqueça de definir o Content Type como Multipart Form Data. Ao criar um link de pagamento, você tem acesso a um link que pode ser compartilhado, para que os clientes prossigam com os pagamentos. Dessa forma, agilizamos a integração via API em casos onde você ainda não tem o cadastro do cliente. Inscreva-se no canal e acompanhe os outros vídeos da nossa série. E lembre-se, nosso time de sucesso e integração está sempre à disposição, para ajudar você durante o desenvolvimento. Até mais!